Existe uma coisa chamada Viruda Ahara, que significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, o dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Uma. Podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos? Como nos alimentamos? Isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa. Você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve, e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas, muitas coisas sendo recebidas. Portanto, o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento, estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver. Mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia iógica é assim. Existem 112 chácaras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há sete categorias, 16 em cada uma delas. Essas sete é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chácaras. Então, os três primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Então, como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria? As cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam, essencialmente, que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda a sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo. Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso. Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação. Eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer. Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura iógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de uma hora e meia, 90 minutos antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por uma semana. Coma algo que foi processado e guardado por um mês, dois meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular? Isso está acontecendo quanto a... Chamamos isso de Ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar Ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim, e sabe, estão dizendo que eu tenho... que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruda Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano, mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de briane e o come. Agora o dano é grande, por quê? Essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura iógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de duas horas e meia. Dentro de duas horas e meia, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio, tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente em um estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer, se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noite sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude de nin e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará é vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas, muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do nin, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma, se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções, seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva e não uma abordagem padrão do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boa de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado, mais certo do que errado é tudo o que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL